Nave, uuuh, planta nessa fute, pare ué, pare ué, pare uuuh, quer pular dentro da nave ué, nave ué, nave ué, nave Eu sou daqui ao Calderão, tô pronto pra ter ideia Troca essa rima, troca aqui com a plateia Mas cê não vai entender porque a verdade que consome Aonde eu aprendi que não sou o sujeito homem Sou sujeito menino, pois sempre tô caminhando Aprendendo a cada dia, a cada dia eu tô andando Mas cê não vai entender, pois aqui cê passa fome Minha bala tem meu sangue, minha arma tem meu nome Eu não sou Constantini, mas aqui só sou constante E é por isso que rimando cê não vai avante Mas sabe que agora minha rima é verdade, ela falou que é decorada Assim foi sua carreira Pelo contrário não, ô meu irmão Foi tudo de sangue, suor, improvisação Por isso que agora eu te passo uma visão, ô aliado Se liga agora e vê se ouviu o improvisado Falou de sujeito, não importa o improvisado Não quero ser o sujeito prejudicado Até porque nunca importou o gênero Sempre aprendi que o hip hop é efêmero Por isso que na minha linha eu sou original MC que é cabaço, na frente só toma pau Fala que a rima é decorada, pra mim ela foi Mas pra mim é igual piolho e eu mato flor Entenda, porque eu vim pra ser uma lenda Enquanto você tá na cabeça, mas pra mim é só uma lenda No máximo, verme maldito Vocês ouviram as imãs? Muito barulho pra quem gostou das imãs do Falzi Uou! Diferentemente Caldeirão, barulhos, barulhos Pra quem gostou das imãs da Lili Uou! Vocês Lili, jurado, 3, 2, 1 Lili, 1 a 0 E tudo que vai Volta! É isso Quem tá viva aí, levanta a mão aí Manda boas vibrações pra nós aí, porra Quem estiver morto, levanta a mão também Que parece que a maioria Levanta a mão todo mundo, família Levanta a mão, levanta a mão É assim ó, você vai aí puxar esse grito comigo que ama essa cultura, mano Todo mundo já sabe que o homem tu é, né não? Tome pra isso É assim, família ó Sinto o homem é essa cultura, comeu o homem é essa cultura Lista Hiper, Hopper, Hopper Como essa cultura de improvisação Barulhos é o Caldeirão, barulhos é o Caldeirão Uou, uou, uou Eles carais, eles carais, eles carais Pô, pô, pô Sua arma tem seu nome da hora, mas nessa cê não vai além Hoje eu deixo uma lápide aqui no calçadão e vai ter o seu nome também Que é pra você aprender que morto não fala nem gospe bala Até porque a bala não vai ser no seu peito, cê não vai cuspir, mas vai ser na tua cara Não, é Cosme Damião, pelo contrário, não acredito em santo Já te vi a santificade manchada, por isso que vivo de pranto Mas não tem problema porque quando eu rimo sempre é escanto E você não tem escanto, e aí o porquê nas batalhas eu sempre te espanco Ele corta, ainda bem, senão eu ia cortar sua cabeça Como você não sabe, improviso, eu te presto, se você quiser sai lá fora e faz letra É 45, é 30 segundos, não entende real de regional Só que agora eu vou te bater, e na minha frente você toma um pau É a bala de Cosme Damião, só que agora eu topo o amejo Cosme Damião, ô Cosme, manda quem der, eu pudesse realizar desejo Só que essa mulher não pede o que eu falo, até porque deixa eu te explicar Hoje você tá na minha frente, então forrada vai ter que tomar Atira na cara e eu vou desviar, não desviar eu não vou tomar Porque cê falou até uma parada, e nessa vida eu vim reparar Você falou que eu sou verme e que eu sou maldito Só que eu faço de improvisado, nunca fui verme e não sou maldito Só que eu dou a benção de casa, eu sou abençoado Terceiro! 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 Terceiro round, quem começa? E quem quer terceiro grita sangue? Sangue! Fili começa, pausa e responde Duas rimas, quatro vezes de cada Amigo do bicho e bravo É batalha dos estudantes, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? É batalha dos estudantes, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? É batalha dos estudantes, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? É batalha dos estudantes, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? É batalha dos estudantes, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Vocês ouviram a zima, eu não quero nem saber a gente se virar, ae, por além de rima, muito barulho pra quem gostou das rimas da Lili! Diferentemente Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Falzim! Por vocês, Falzim, certo? Jurados, 3, 2, 1, Falzim, parabéns!